Fala pessoal, aqui é o Renan do canal Refri Conflitos e finalmente eu estou com o game Fire Cry 3. É isso aí pessoal, esse jogo foi me cedido pela loja Keys Brasil, que é a loja parceira do meu canal. E é um jogo bem interessante, e na loja Keys Brasil o jogo está bem barato pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da loja e o link do jogo também, se vocês querem comprar. Eu recomendo a loja e recomendo o jogo, porque por sinal eu joguei a primeira missão e é excelente. E eu estou tentando trazer para vocês também o detonado do jogo, o playthrough, fica a critério de vocês. E esse jogo vai ser mais legal de fazer, porque ele já tem legenda, e eu não vou ficar atrapalhando vocês a verem as cutscenes que aparecer. Beleza? Então vamos lá. Então direto aqui já vai... Beleza, já falando que já tem o jogo, saiu aqui, mas eu joguei só uns 5 minutinhos do jogo. E vamos lá então, vamos começar. Sobrevivente, não vou querer muita coisa. E vamos lá, eu volto depois. E vamos lá. E vamos lá. Um, 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 um. Um, 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 um Jumping out of airplanes Flying Like birds That is crazy I like this phone This is a nice fucking phone So What do we have here? Grant And Jason From California Huh? Well I hope you remind your papa really really love you Because you two white boys you look very expensive And that's good because I like Expensive things I'm sorry what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up Okay? I'm the one with the fucking dick Look at me Look me in the fucking eye You fuck Look me in the eye You're my bitch I rule this fucking kingdom Shut the fuck up Or you die What is it Jason? Jason what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see The thing is Up there You thought you had a chance Way up in the fucking skies You thought you had your finger on the pussy trail But hermano Down here Down here Down here You hit the ground He's okay I'm gonna chill I'm gonna relax Because you Hua And your Tokkai brother We're gonna have a lot of fun together while we wait for the morning Vass Stop scaring the hostages I need you to take care of the rejects I just hope that you two pieces of fox Are more entertaining than your friends Tata Bye bye I hit you every fucking time Hm Então pessoal Aquele ali que a gente viu ali é o Vass Ou Vass Ele é o principal vilão do jogo E por sinal ficou muito perfeito Dá pra ver na cara dele que ele é um vilão né O estilo moicano lá Aquele barbinho embaixo Bem interessante Vamos lá a continuação Motherfucker Do you hurt? I don't think so I have to find the others How? I'm working on it Right Call the guard What? Call the guard Do it Hey! Over here! Hey! Hey! You gotta shut up! Shut the fuck up! Shit! Holy fuck! He's dead That is what they teach you in the army Call me He's dead Agora acho que vou ter que seguir ele aqui Vou agachar e apertar a C Pra seguir o Grant aqui Aparentemente é um jogo pesado, tá? Olha o teu cara enforcado aqui É... O áudio do jogo Perfeito Perfeito mesmo Gráfico também perfeito É um pouco pesado O jogo assim Ele chega Não vou falar que ele é igual a um Battlefield 3, mas ele se equipara um pouco, sim. Vamos lá, vamos seguir o Grant aqui. É, o pessoal é um pouquinho cego, né, não enxerga a gente aqui agachado. Beleza, vamos aqui. Ai, eu falhei, porra. Vamos de novo então, vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui. Porque eu levantei na hora que eu estava seguindo lá e eles me viram, vamos lá. Olha lá, eu estou em pé e eles não enxergam. Agora eu vou agachar para eles não me enxergaram de novo, igual fiz naquela merda ali no começo. Eu vou seguir no Grant aqui, vamos lá. Tem um porquinho aqui. Olha, quase me viu. Olha, tem um cara aqui com a arma. Tem uma barra de detecção, né. Estou agachado já, pedi para agachar, já estou agachado. Cachorro. Vambora. Ali tem um cara partindo um porco ali. Vambora, vambora. Estou só seguindo o chefe aqui, vamos lá. Tem um cara aqui, aparentemente não. Ele pegou uma faca. Pegou a nossa faca e o mapa. Aí está pegando, mandando a gente pegar as nossas coisas aqui. Vamos lá, vamos segurar o E. Pegando o risqueiro, o tablet, a câmera e o celular aparece. E o mapa. Vamos lá. Aparentemente a gente veio aqui para fazer... Os esportes radicais, né. E vamos pegar e pegar essa gangue aqui. Faz escravidão aí. Caramba, nós temos que pegar ele fora de nosso caminho. Colocar uma roca lá. Tá, pediu para jogar uma pedra ali. Para jogar a pedra é só você segurar o T. Vamos lá. Opa, ele viu lá. Ok, funcionou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai rápido, viado. Vamos lá. Beleza, estou olhando para o chão. Quem é isso? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Beleza. O cara aqui é o ninja já, mano. Só acho que o cara já trabalhava no exército, né. Jay, 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 olhe para mim. E eu sou o maior viadão falando que eu não consigo fazer isso. Então, coloque-os juntos, ok? Ok. Se for depender de mim, meu filho, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Tá agachadinho. Oh meu Deus, tem alguém que eu não joguei. Olha lá, é a sapatinha que eu não joguei. Agora que eu vi que tem mais... Que isso? Olha aí, vocês estão matando os caras na maior... Que isso? Ah, tá, é para lá de cá. Ah, tá, é para lá de cá. Ah, tá, é para lá de cá. O áudio do... Olha aqui a plantação de maconha, cara. O áudio do jogo é muito bonito, cara. É perfeito. Uma pedra? Aonde? Ah, tá. Seleciona o T. Atacando a pedra. Putz, achei que o tiro vinha em mim, cara. Vamos lá. Beleza, vambora, 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 vambora. Vai rápido, cara. Você tem como agachado correndo um pouco. Onde estamos? Ui, olha o rato aqui, ó. Beleza, aqui aparentemente eu acho que... A gente está quase saindo pelo jeito aqui. Nossa, tem muito... Cara, como é que eles não conseguem enxergar? Nossa, acho que eles bateram em uma mulher. Por isso que tem voz de mulher ali? Beleza. Eu estou quieto, cara. Como é que você mandou eu ficar quieto? Estou parado, estou parado. Subiando, de boa. Olha, tem uma saída aqui impressionante. Vamos sair. Onde estamos? Eu nunca deveria ter feito esse pulo alone. Eu prometi que eu vou cuidar de vocês também. Isso diz onde está o Riley? Nós vamos encontrar ele. Nós vamos liberar os outros. E depois vamos para casa. Que susto! Um tiro no pescoço. Segura o espaço. Estou segurando o espaço, cara. Não morre não, maluco. Que filha da puta, cara. O cara está me esperando ali, Andy. Olha lá, ele apontando. Vem pra cá, você é surdo? Vem pra cá, você é surdo. Ah, é? Corre, Forrest. Corre! Vou correr então, maluco. Segura o shift pra correr. Vou correr. Nossa, estou levando bala, olha. Estou segurando o shift aqui. Estou andando igual louco aqui. Não sei nem... O negócio está muito descontrolado. A jogabilidade agora. Que isso? Estou levando bala. Não sei o quanto é jeito aqui. Acho que eu tenho que pular. Vamos lá. Pulei. Não, não, não! Uh! Cai. Não, vamos continuar correndo. Corre, moço. Corre. Vamos lá. Nossa, meu jogo está... Está pesado o bagulho aqui, hein, cara? Estou pegando 40 FPS só. Gravando. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. 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 Ai, meu Deus. Corre, cara. Corre. Ursa aqui do lado. Corre, corre, corre. Ah. Pedi pra segurar aqui pra curar, mas como que eu vou me curar, cara? Ah, tá. Ele passou a... Olha que da hora, cara. Olha, tem um viadinho correndo aqui. Precisa nem ser. Vou ter que encaixar isso. Olha, falou que perdeu a gente, ó. Que perdeu a gente, não. Perdeu eu. Ui. Espaço, espaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, moço. Morre, morre. Uf. É, peraí. Falou que nunca matou ninguém, né? Mas vamos lá, ó. Ah, ele tá lamentando o cara que queria te matar, ó, viado. Vamos correr, corre. Corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Ah, não é possível. Não tem outra opção pra correr, cara. Nossa, eu acho que a ponte vai... Ah, meu Deus. Ops, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? O cara está fazendo uma tatuagem em mim, cara. O cara tem um prátano no peito ali. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? O que está braço? O cara está meio do coxone. Orelhado, o biliado e a espada... Eu sei quem é André. Obrigado que você o tornei. E que o tatuagem使 주ará você revelar a sua riqueza? Eu vou libertar você. Escute, meu irmão velho foi assassinado. Preciso encontrar um mais novo e mais quatro amigos. Pelo jeito, acho que a história do Far Cry vai ser baseada nisso daí. Não, você só pode ajudar você. Eu vou libertar você. Como eu consegui chegar aqui? Eu encontrei você. Bem-vindos ao Vila Amanaki. Vila Amanaki. Delamat, Tengahari. Eu tenho o Jason Brody comigo. O homem que escapou do primeiro campo vivo. Esse escapamento é um signo de que a batalha se tornou. Não sei o que eu preciso de uma boa notícia. Então... Estas são as suas pessoas? A ilha... Que chama para os maiores. Que chama para mim. A ilha de Rakyat. Acertei. E eu me tornei um membro da tribo. Eles são algo, não é? Beleza, definitivamente. O que você quer escolher? Mas a minha vontade... É colocada em uma mulher. É... De dinheiro para armas. Oh... Você quer salvar seu dinheiro, não é? O que você quer dizer na América? O que eles dizem na América? Por tudo. Por tudo. Ah... Não confiei muito nesse cara também, hein? Sei lá. Posso estar enganado. Vamos lá comprar uma arma, então. Tenho 60 dólares. Ah... Só posso comprar uma arma, né? Não dá outra escolha, né? É a... Deve ser a M1911. Uma pistolinha. Comprei. Comprei. Beleza. Não vou fazer mais nada porque não tenho dinheiro. Vou comprar outra. O dinheiro acabou. Vamos voltar lá, então. Coloque essas torres de rádio no ar. Caso contrário, não vou receber restock de vilas mais afastadas. Acredite. Você vai querer os equipamentos dele. São de primeira. Beleza. Segue-me, meu amigo. Vamos seguir você então, cara. Aqui. O poder vem da canela. Da isla. Novo tutorial. Armas de graça. Compre armas em... Dinheiro... Tá, beleza. Depois a gente vê isso. Você tem que aprender o terreno. Não tem que estar em todos os tempos. Vaz usa as torres para mapar a islação e para localizar seus meninos. Escramblers bloqueam acesso. Nosso povo não tem uso para dispositivos como esses. Mas você... Você vai aprender informações valiáveis de eles? Sim. Escramblers estão no topo. Cada torre cove uma área limitada. Clique o mall e você vai revelar o tempo todo. Então aqui é uma coisa interessante. Tem um mapa. Tem uma antena. E essa antena libera um mapa. A metade do mapa, pelo menos. Mirar. Tá, eu não vou atirar aqui, cara. Eu já vou subir lá. Porque eu não vou ficar... Olha que legal, cara. Isso deve ser a torre radio. Tá, mas como é que eu vou subir lá correndo? Será que é por aqui mesmo? Vamos subir lá. Vamos lá. Ah, é por aqui mesmo. Olha aqui, ó. Que susto. Tá fechada? Que susto. Que isso? Ah, é cobra, cara. Novo tutorial. Que que tem aqui dentro? Ficha de poker. Ficha de poker. Churuta cubano. O que que eu tenho que fazer aqui? Atirar nela? É. Pô, eu gastei duas balas numa. O que que tem aqui dentro? Ó, tem mais coisa aqui dentro. Ficha de poker vermelha. 30 dólares. Poxa, aqui é dinheiro. É ficha de poker. Porra, eu tinha 24 balas. Recarreguei. Ficam 22. Beleza. Tá, como é que eu vou subir lá? Ah, tá. É por aqui. Olha que... Vamos ver a ilha se eu consigo ver. Olha que gráfico perfeito. Olha isso. Muito perfeito. Muito perfeito. Vamos motivar aqui, então. Por onde que eu vou passar? Beleza. Por aqui. Não olhe para baixo. Claro que eu não vou olhar. Como é que é? Não sei o que é de mercenários. Puts. Vamos lá. Eu acho que eu já cheguei. Cheguei no topo. E o que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Eu tenho que vir aqui, ó. Segurei aí para interagir. Ah. Aparentemente, acho que eu vou conseguir ver somente essas partes aí. Sucesso. Tudo de rádio ativa. Tá. E agora? Use tirolesa. Espaço para usar a tirolesa. Fale com o Dennis. Beleza. Está certo, hein? Está pronto. Está bom. Show me a mapa. Abra o mapa com a Amy. Sumiu? Selecione seu campo de pesquisa. Não afastem seus instintos. Esse espírito te ensinou como afastar. Não a natureza. Aqui. Se você quiser salvar seus amigos, você tem que saber a jungle. Esquimilas, pele e leite vão te ajudar a carregar muitas armas e equipamentos. As plantas podem ser misturadas para criar potência e medicamentos para melhorar seu sentimento. Vá. Volte para mim uma vez que você tenha maestrado a jungle. O que significa? O que eu deveria fazer? Escute seus instintos. Um abraço para vocês e até mais pessoal.